Nesse momento está chegando aqui os atletas do Verona, onde ocorreu esse acidente, onde infelizmente o treinador Ivanildo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Como foi lá a viagem de vocês? Foi boa, mas na hora que o carro tentou entrar na nossa frente, capotou. Já vem comemorando o título, era? Já. Na hora que aconteceu isso, que foi no desespero, na hora que o ônibus virou, aí na hora eu estava em pé, no meio do nada, eu bati na janela e saí capotando. A alegria que terminou nessa tragédia, não é isso? Isso, a gente estava todo mundo feliz, tinha sido campeão, trazia esse título para acabar o Verona. Infelizmente isso aconteceu, foi muito rápido, não deu para ver, eu estava dormindo na hora. Tem um dizer que para os pais, para as mães, é apoiar os filhos num momento difícil desse. Eu sei que é difícil, mas o importante é o pai e a mãe estar do lado. Meu filho eu trago para a escolinha aqui há oito anos, que ele joga na escolinha, e aí nada aconteceu, chegando aquelas mensagens, foi um desespero, cara, foi difícil. Pai chegando alegre aqui, nesse momento também de muita tristeza, por conta que perdeu esse grande professor, que invertia no futebol, que dava vida pelo futebol bacabalense, principalmente por esses atletas que foram fazer essa competição lá no estado de Goiás.